Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no meu canal do YouTube. É uma honra, uma satisfação enorme receber vocês para mais um quadro. Hoje, para a gente treinar as questões de direito do trabalho. Treinar as questões é uma estratégia sensacional para você conseguir gabaritar a primeira fase. E aí, claro, 6 pontos em trabalho com mais 5 em processo, são 11 pontos garantidos aqui comigo, o que faz você já caminhar, já seguir para a segunda fase, segunda fase em trabalho, onde eu serei o seu treinador. Já se inscreveu no canal? Não? Então vai lá, se inscreve agora no canal, ativa também aqui as notificações, que toda semana tem muito vídeo bacana, muita novidade, quadros novos, você vai gostar bastante dessa preparação também, porque a gente fica só na videoaula, não. A gente segue juntos aqui também, para você ficar aí na cara do gol, para vencer logo essa primeira etapa, que é a primeira fase, depois caminhar para a segunda fase do trabalho comigo. Escreve nos comentários também aqui o que você quer de dica, o que você quer de questões, me manda, me mostra os temas que vocês querem que eu fale, que eu trate, como é que está a sua preparação, vamos interagir, conta para mim, somos amigos e temos que caminhar juntos nessa preparação. Acredite nisso, a gente vai até o final. Aproveita e me segue no Instagram também, meu Instagram é o arroba prof.renzete. No meu Instagram tem muita dica, humor, novidade, atualizações em tempo real, então é mais um canal para a gente bater um papo e conversar, interagir, que isso é muito importante. Sem delongas, vamos então para a nossa questão hoje de direito do trabalho, questão que diz assim. Gervásia é empregada da lanchonete Pará desde fevereiro de 2018. Eu não sei o que a questão ainda quer, então eu acho que é um dado importante a admissão da Gervásia fevereiro de 2018. Eu deixo marcadinha lá. Exercendo a função de atendente e recebendo o valor correspondente a um salário mínimo por mês. O que eu marco? Função, porque eu não sei se vou precisar disso, deixa marcadinho lá. E o salário, salário, eu vou marcar salário mínimo por mês. Não sei se vou utilizar. Acerca da cláusula, opa, cláusula compromissória de arbitragem que o empregador pretende inserir no contrato da empregada, de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta. Muito bem, quando a gente fala na cláusula, falava muito na cláusula compromissória de arbitragem, o nosso viés era todo ligado para o direito coletivo. Ele não tinha nada que se discutir, era muito simples, era muito fácil. Só que agora, com a reforma trabalhista, nós temos a inserção do artigo 507a na nossa CLT, tratando dessa cláusula compromissória de arbitragem também nos contratos individuais. Mas não é para todos os empregados, pelo menos eu digo assim para os meus alunos da pós-graduação, da graduação, não é para todos os empregados ainda, né? Vamos viver aqui e venciar um laboratório. Para aqueles altos empregados, o que que seriam esses altos empregados para o legislador reformista? Aquele cuja remuneração seja superior a duas vezes o teto, o limite máximo do regime geral da previdência social. Então, esse empregado, ele pode negociar, né, na verdade, com o empregador, a possibilidade da cláusula compromissória de arbitragem, o que afastaria, é claro, o ajuizamento de uma procura em uma reclamação trabalhista da justiça do trabalho, tá? Então, a Gervásia, eu vou mostrar para você o artigo já já, a Gervásia se enquadra nesse, nesse grupo? Não, a Gervásia não se enquadra nesse grupo. Vamos então buscar o nosso gabarito? Vamos lá. A letra A diz assim, a inserção não é possível porque o direito do trabalho não cabe arbitragem em linhas individuais. Opa, não cabia, cabe sim estar expresso no artigo 507-A da CLT. Letra B, a cláusula compromissória de arbitragem não poderá ser inserida no contrato citado, em razão do salário recebido pela empregada, perfeito em relação ao salário, muito bem, porque ela recebe um salário mínimo e não duas vezes o teto, o limite máximo do regime geral da previdência social, como determinou o legislador reformista. A letra B parece que é o gabarito. Vamos ver a letra C. Não há mais óbice a inserção de cláusula compromissória de arbitragem nos contratos de trabalho, inclusive um de Gervásia. Errado, o de Gervásia há sim um óbice. Isso não pode devido ao salário. Letra D, a cláusula de arbitragem pode ser inserida em todos os contratos de trabalho, sendo admitida de forma expressa ou tácita. Em todos os contratos? Aí não dá, né? O que confirma o nosso gabarito como letra B de bola. Vamos lá, vamos ver o artigo que não custa para a gente fixar bastante isso, que é o 507-A, que diz lá, nos contratos individuais de trabalho, acompanha comigo, cuja remuneração, está que o requisito seja superior a quanto? A duas vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, Regime Geral da Previdência Social. Poderá ser pactuada a cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante sua concordância nos termos previstos na Lei nº 9.307, de 96, que para quem não conhece é a Lei de Arbitragem. Tudo bem? Tranquilo? Olha como é importante você conhecer a pegada do examinador. Não é que as questões, eu sempre friso isso, elas se repetem, não é que ela vai se repetir, mas a ideia pode voltar e a forma que você vê que ele cobra, a literalidade, ainda está muito presente. Por isso que é muito importante você entender o assunto, dominar o assunto, mas não menosprezar a leitura da CLT, a leitura da Lei Seca. Isso vai ajudar você muito a fechar as questões de direito, e já adianto, e também de processo do trabalho. Quer começar do zero comigo? Direito do trabalho? Do zero, do zero, do zero. Vendo todos os institutos? Seja para a OAB, seja para um concurso público, seja para graduação, não importa. Você quer aprender do zero direito do trabalho? Então você é meu convidado de honra para o nosso novo curso 2021, que é o Começando do Zero, Completasso 2021. A gente está em pré-venda, então corre lá, porque é até 80% de desconto, 80% de desconto, e isso não vai acontecer por muito tempo. É só nesse mês de novembro a gente está com esse mega desconto para vocês. Aonde, Renzete, onde é que eu vou? Vai no meu site, aprenda.com barra Rogério Renzete, aprenda.com barra Rogério Renzete. Lá você encontra todos os meus cursos, direito do trabalho, processo do trabalho, curso de prática, curso inédito de súmulas e OJ do TST, e o melhor, sem aproveitamento de vídeo, tudo atualizado, com garantia, sem você pagar mais nenhum centavo de atualização até o final de dezembro de 2021. Então, tudo que mudar no ano de 2021, você recebe em vídeo, atualização, direito do trabalho, processo, claro, na mesma hora. Ok? Juntos? Então te espero para o nosso próximo vídeo, nosso próximo quadro aqui no meu canal do YouTube, onde esse espaço não é meu, esse espaço é nosso, é democrático. Vem falar comigo, quero te ouvir, quero te escutar. Bons estudos, sempre avante e nunca, nunca, nunca se esqueça, trabalho não dá trabalho. Tchau!